Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Está sendo realizado hoje na Escola Nossa Senhora do Carmo a eleição para a nova diretoria da escola. A votação ocorrerá das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, sem intervalos. Vote e participe para uma melhor educação.